Uma mulher de 21 anos ficou ferida depois de ser atingida por disparo de arma de fogo em Governador Valadares. A tentativa de homicídio foi registrada na Praça dos Pioneiros, na região central da cidade. Alessandra Garcia, que conta os detalhes pra gente desse derramamento de sangue. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra todos que estão conosco, nos acompanhando agora nessa edição do PG. Então, Nico, essa situação foi ontem à noite, por volta de 8h30, na Praça dos Pioneiros, ali na rua Peçanha. A polícia disse que um homem que estava em uma bicicleta chegou e disparou quatro vezes contra uma mulher. Depois que a mulher já estava caída, esse homem ainda deu algumas coronhadas na cabeça dela. A mulher foi encaminhada ao hospital, ela foi atingida nas costas, nos braços, além da lesão na cabeça. Agora você imagina, Nico, antes de falar a respeito disso, a procura, a polícia continua a procura dos criminosos, ou do criminoso, né, pra saber, entender o que que foi a motivação, o que que aconteceu, o porquê desse crime. Agora você imagina, final de ano, a praça ali, a região central toda iluminada pro Natal, as famílias lá levando crianças, enfim, tirando fotos. Agora você imagina, no meio de todo esse lazer, começam disparos de arma de tiro, disparos de arma de fogo. Perdão. Você imagina aí qual que foi o desespero dessas pessoas que estavam nesse local ontem à noite, hein, Nico? Por volta de 8h30 da noite. É com você. Não, misericórdia. Olha, pra quem não sabe, pra quem é de fora, Alessandra, não custa nada a gente fazer um exercício aqui de localização, né, a Praça dos Pioneiros, ela tá só entre a Prefeitura Municipal da cidade e o Fórum da Justiça Comum. Não, a Praça dos Pioneiros só está entre a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, o Fórum, próximo ao Correios. É só isso.